Olá pessoal, meu nome é Gabriel Caetano, eu trabalho no Departamento de Engenharia da empresa SK e estou aqui hoje para a gente conversar sobre umas ferramentas de otimização muito úteis nas indústrias. Como podemos ver nesse nosso exemplo onde nós temos uma estrutura de um robô, muitas vezes nós podemos ter componentes como os braços desse robô que podem ter sobre material, ou seja, estão superdimensionados. Vou abrir separadamente esse modelo onde a gente vai ver que ele tem uma estrutura bastante robusta. A partir de uma análise estrutural a gente pode analisar se esse modelo está superdimensionado ou até se ele está com tensões acima do seu limite de escoamento, por exemplo. Nesse caso, esse modelo já previamente analisado anteriormente está superdimensionado, portanto nós vamos utilizar uma ferramenta para fazer a otimização do mesmo. Abrindo o elemento dentro da plataforma 3D Experience, nós podemos criar esse tipo de otimização utilizando o recurso de design generativo, onde além de otimizar, nós vamos obter a geometria ótima para a sua necessidade estrutural. Primeiramente nós criamos um material, atribuímos um material, definimos as regiões fixas e, nesse ponto, nós podemos selecionar o tipo de otimização que nós desejamos, onde podemos optar por diferentes modelos, como minimização de massa, aumentar a rigidez, trabalhar com frequências, etc. Nesse caso, optamos por minimizar a massa desse nosso modelo, mantendo a máxima rigidez. Então, nós vamos selecionar o nosso modelo, a região que vai ser otimizada. Nesse caso, as regiões de fixação e aplicação de carregamento do braço, os conectores do braço, são definidos como regiões a não serem alteradas. E aí, então, nós vamos configurar a nossa análise estática. Então, nesse caso, nós vamos aplicar um carregamento, aplicar uma fixação, definir esse nosso estudo do ponto de vista estrutural e avaliar, primeiramente, se estruturalmente ele realmente está com um fator de segurança superior, portanto, a massa a ser removida, essa análise é feita dentro do próprio ambiente, da própria ferramenta de design generativo, como uma etapa inicial, onde podemos, então, fazer o pós-processamento desse comportamento estático, avaliando tensão, deformação, deslocamento, etc. Após essa etapa, verificando que o modelo está realmente superdimensionado, nós vamos para a etapa de otimização, onde a gente pode atribuir algumas restrições, como nesse caso está sendo aplicado uma restrição de simetria no nosso modelo, ou seja, garantir que, em duas direções, conforme os planos aqui selecionados, a peça tenha a mesma dimensão, o mesmo perfil dentro dessas duas direções. Dentre outras possibilidades de restrição, a gente também pode atribuir restrições relacionadas a processos de manufatura, etc. As espessuras de parede, ou como, por exemplo, atribuir aqui, qual que seria um valor de tensão máxima desejada para o nosso modelo, onde a gente pode utilizar, com o parâmetro do nosso fator de segurança desejado e o limite com aumento do material, inserir a informação da tensão máxima, sendo também esse um parâmetro utilizado para a convergência e avaliação do nosso estudo de topologia, no estudo de design generativo. Após definir as restrições do nosso objetivo, ou seja, minimizar a massa, nós podemos definir quanto nós desejamos diminuir de massa, como uma estimativa, sendo que esse valor, posteriormente, pode ser superior ou inferior, na parte de avaliação, propriamente dito. Definimos esse parâmetro e, como, por exemplo, nesse caso 25%, ou seja, será removido até 75% da massa, e aí vamos enviar para a execução. Dentro da plataforma 3D Experience, existem algumas possibilidades, como eu posso executar o nosso estudo localmente, ou utilizando os cores do meu computador, assim como eu também posso utilizar um processamento em cloud, onde eu posso definir que eu vou executar ele em nuvem, onde eu preciso ter apenas a utilização de créditos, ou seja, eu vou comprar a capacidade de processamento, como pode ser utilizado. Nesse caso, eu vou utilizar o processamento local, definir o número máximo de ciclos que esse meu sistema pode, o processo de design generativo irá executar, e iniciar o processo de design. Após essa etapa, nós vamos fazer a avaliação dos resultados, e posteriormente confirmar, validar, enfim, partir para a parte da geometria final. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma